Salve família, tamo junto, tamo misturado. Sete rações para não comprar. Mas por que, professor? Algumas pioraram, outras são ruins de verdade. Algumas não valem o preço, ou seja, tu paga um valor extremamente caro e a qualidade que te entrega não é nada bom. Outras são instáveis, elas mudam muito, variam demais sua qualidade no lote. Ou seja, tu compra uma hora, o cachorro adora, o pelo fica bonito, fezes ok. Tu volta a comprar, tu vê aquele grão mais seco, ressecado, cachorro já não come com tanta vontade, começa a cair pelo, fezes mais amolecidas. Tudo isso eu vou te revelar no vídeo de hoje. Mas lembra sempre, isso é apenas a minha opinião. Você pode comprar essas rações e gostar. Agora me conta, qual ração que tu não me indica? Entra aqui porque também vai ajudar muita gente. Já compartilha esse vídeo, ele é de utilidade pública nos grupos do WhatsApp, Facebook. Deixa o like pra gente sempre poder trazer a verdade pra você, porque a gente não é patrocinado. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito vídeo top chegando. E não deixa de ver as três rações com melhor custo-benefício do mercado brasileiro. Olha, porque nesse momento vai te ajudar bastante. Então bora pro vídeo de hoje. A primeira ração que eu achei que piorou, ela tem a versão pra cães e a versão pra gatos. Tu sabe qual é? É especial dog e especial cat. Por que professor? Porque agora na linha super prêmio deles, eles estão usando corante caramelo 4, corante sintético, corante cheio de processos químicos, sulfito, amônia, corante de refrigerante, ou seja, não é um corante natural, é um corante sintético, que na minha opinião e de inúmeros especialistas, se a gente pode evitar a dar pro cão e gato, é muito melhor. Duvida de mim? Pesquisa aí no Google, caramelo 4 saúde. Eu jamais daria essa ração pro meu cão e pro meu gato. Apenas a minha opinião. E o pior de tudo é que eles colocaram esse corante numa ração super prêmio. Especial Cat Prime e Especial Dog Prime. Olha aqui o vídeo que eu te explico tudo detalhe por detalhe. Então na minha opinião a Especial Dog, na versão Especial Dog Prime e Especial Cat Prime, pioraram. E eu não compraria elas, por isso que eu não recomendo que você compre. Apenas a opinião de consumidor. A segunda ração é a Pedigree. Ela é uma ração premium, que é vendida por preço de prêmio especial, ou seja, mais cara, e que usa farinha de subproduto na sua composição. Ou seja, ela é cara e com uma composição ruim. E quando tu dá pro cão na prática, apenas a minha opinião, as fezes saem mais amolecidas. Então essa é uma ração que eu não compraria. A terceira ração é a ração Optimum, que é do mesmo grupo Mars, que fabrica Pedigree, que fabrica Royal Canin, que fabrica grandes marcas de ração. Por que, professor? Porque ela também é muito cara pra uma prêmio especial. E ela também tem farinha de subproduto. Então você tá pagando muito caro pra comprar uma ração que tenha farinha de subproduto? Eu não recomendo. Até eu diria mais. Ela foi a primeira prêmio especial do Brasil, que eu tenho conhecimento, que utiliza farinha de subproduto, que é um ingrediente de baixa qualidade, um ingrediente que ração premium usa, que ração estándar. Às vezes nem estándar usa e às vezes nem premium usam. Mas daí vem a Optimum, uma prêmio especial, colocar farinha de subproduto? Ninguém merece. A quarta ração que eu não compraria é a ração Fino Trato Active. Professor, por quê? Família, ela é uma ração caríssima. Uma prêmio especial que tem valor de super prêmio. 15 quilos dela hoje está a 350 reais. Você comprar e aceitar o valor disso é dar aval ao preço absurdo de uma ração. Eu achei ela extremamente cara, com preço de super prêmio. Mas professor, você comprou ela. Comprei porque vocês pediram e o canal aqui quer trazer todas as rações. Até se não tivesse comprado, não poderia te trazer esse alerta. Mas ela é boa ou não é na prática, professor? Eu ainda estou analisando. Olha o vídeo da compra dela aqui. E em breve eu vou te trazer o resultado. Mas mesmo se o resultado for bom, pagar 350 reais, 15 quilos por uma ração prêmio especial, complicado. Aproveita e deixa o like, 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 porque eu não sou patrocinado e é por isso que eu posso te trazer esses alertas. E compartilha com todo mundo que sabe que tem um cachorro, que tem um gato. É de utilidade pública. A sexta ração que eu não indico, que eu não compraria, é a ração patrulha dog. Por que, professor? Porque a palatabilidade dela é péssima. Eu fui dar para o meu cachorro. Então eu vi na prática, pelo menos a minha opinião, que a palatabilidade é muito ruim. Os níveis também não são bons. Então ela é uma ração também que ela não é indicada pelo canal. Pronto, falei! O nosso top 7 vai para uma marca famosa de ração. Uma das mais conhecidas do Brasil e uma das mais vendidas. Premier Raças Grandes. Mas ela não é boa, professor? Ela estava no teu top de melhores rações? Pois é, família. Quando eu te digo que as rações mudam e não é para você ter ração de estimação, é por isso. Uma hora uma ração está top de linha, outra hora ela vem e desaba. A ração Premier Raças Grandes mudou a fórmula. Literalmente ela piorou. Olha esse vídeo aqui que eu te explico o que ela retirou que tinha de bom na ração e colocou meia boca. Resultado, ela piorou na sua composição, na sua fórmula. E eu estou recebendo muitas mensagens de gente dizendo. Essa ração era boa, professor. Por que ela piorou? Por quê? Porque ela mexeu, ela foi querer baratear, mudou a fórmula para pior. E o que eu penso? Se a gente continua comprando uma ração que vai lá e piora a fórmula, é como tu dar um aval para ela. Compreendeu? Então eu não recomendo e eu não compraria. Para a empresa saber que o consumidor está atento e quando ela piora o consumidor vai e muda de ração. Porque aqui a gente não tem ração de estimação. A ração piorou? A gente vai e troca. Porque hoje no mercado tem tanta diversidade de ração que a gente consegue achar uma ração tão boa quanto a Premier Raças Grandes, com uma fórmula melhor e tal qual o mesmo preço. Pronto, falei! E eu quero saber de você qual ração que tu não indica para a gente comprar. Comenta porque esse teu comentário vai ser muito útil para todo mundo que lê. Aqui a gente só tem um compromisso. Primeiro com a verdade e segundo com você, consumidor. Quando a gente compra uma ração e vê que é boa, a gente vem e diz. Ela mudou, piorou, a gente vem e fala a verdade. Porque a gente não é patrocinado para poder ficar livre, sem ter vínculo algum e falar a verdade para você sempre de acordo com a nossa opinião. Por isso que a gente precisa muito que tu peça para todo mundo se inscrever, deixar sempre os likes, compartilhar, para alertar a galera e para divulgar o canal. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro! Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.